Muito bem, vamos nozes! Aprender a desenhar um navio Pirates! Primeiro temos que fazer o formato do navio E depois o mastro, onde fica a bandeira Pirates Essa parte é bem chatinha, eu faço rápido porque eu já treinei muito pra ficar perfeito assim Acho que todo navio tem suas janelinhas Tente fazer todas do mesmo tamanho É difícil, eu consigo, ok Mas daqui uns anos você também vai conseguir Agora vem a parte avançada Vamos fazer o mar E olha o efeito de transparência da água Fala aí quem é o melhor professor E pra finalizar, vou desenhar um tubarão E depois, outro tubarão Chega aí tubarão, senão fica perigoso Pronto, aprendeu bem, hein? Porque você assistiu o melhor curso de desenho do mundo Pirates!